Olá, meu nome é Vinícius e eu quero agradecer a comissão organizadora do primeiro simpósio de hematologia e hemoterapia, em especial a doutora Flávia, que me fez o convite para apresentar aqui os avanços e os desafios que os laboratórios de imunogenética aqui no Brasil estão enfrentando, estão lidando para implementar o sequenciamento de nova geração na sua rotina clínica. Eu sou tecnologista e trabalho aqui no Instituto Nacional de Câncer já há 11 anos no laboratório de imunogenética que nós temos aqui e que é ligado ao nosso centro transplantador aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa importante da gente falar e mencionar é qual é o papel, qual é o principal papel dos laboratórios de imunogenética clínicos para a rotina de transplante. O que a gente faz no laboratório de imunogenética? Qual é a nossa maior contribuição para os transplantes? E bom, já desde muito tempo, dentro do início do século 20, dos primeiros experimentos mostraram que fatores genéticos têm um papel muito importante para o sucesso ou a perda de transplantes, de enxertos. Uma região genômica muito importante no genoma humano que é o complexo principal de histocompatibilidade e dentro desse complexo os genes HLA, genes que codificam o que foi chamado na época dos antígenos leucocitários humanos. É uma longa história, mas o meu ponto aqui é que a gente fique bem claro a relevância, a importância de ter uma boa genotipagem HLA para o sucesso nos transplantes, principalmente nos transplantes de medula óssea. Então aqui é uma das principais evidências mais recentes e nesse gráfico a gente está vendo três grandes grupos. O primeiro grupo, que é a linha de cima, um gráfico de sobrevida, mostrando indivíduos que fizeram transplantes de medula com compatibilidade em quatro genes HLA, oito locos, oito alelos HLA, porque cada gene possui dois alelos. Então a gente chama isso de um match HLA 8 em 8. Então esses indivíduos têm uma sobrevida pós-transplante melhor, maior, do que aqueles que têm um mismatch, que são esses que a gente chama de 7 em 8, e aqueles que têm dois mismatch, que são esses que são 6 em 8. E esse trabalho foi feito de maneira retrospectiva, com base numa genotipagem HLA que nós chamamos de alta resolução. Então, para transplante de medula óssea, hoje em dia não se aceita nada menos do que isso, que nós passamos o match HLA com alta resolução. E isso está associado a um ganho de sobrevida pós-transplante. Tanto que isso é um consenso não só a nível mundial, mas também aqui no país, esse é uma foto de uma publicação aqui da Sociedade Brasileira de Transplante Medula Óssea, do grupo de histocompatibilidade que é formado, a maioria aqui das pessoas são de laboratórios de imunogenética do país. Então a recomendação é que se faça a genotipagem HLA de alta resolução, para você determinar o match entre doador e receptor. E não só mais de 4 genes, mas hoje já de 6 genes. São esses que estão aí. Nós hoje analisamos mais genes, e essa análise tem que ser feita a nível de alta resolução, para transplante de medula óssea. E aí é só para a gente ter uma ideia de um gráfico parecido com aquele que nós vimos da publicação lá de 2007. Essa publicação aqui é da Sociedade Brasileira de Transplante Medula. Essa é a coorte aí de 2012 até o ano passado, 2021, com mais de 500 transplantes. E aí mostrando que indivíduos que são relacionados, são da mesma família, e possuem match HLA, que é essa linha vermelha, e aí match em 6 em 6, ou melhor, 12 em 12, eles possuem uma sobrevida pós-transplante maior do que aqueles que têm algum tipo de mismatch, ou aqueles que fizeram transplante de medula óssea com indivíduos não relacionados. Então a importância dos fatores genéticos na sobrevida pós-transplante de medula. E aí, tá, estou mostrando aqui evidências interessantes. Mas quem não é de laboratório de imunogenética não tem uma ideia do que é uma genotipagem HLA de alta resolução. É uma história longa e complexa, mas vou tentar aqui resumir. E o principal é que quando a gente tem a genotipagem HLA de alta resolução, nós conseguimos caracterizar toda a sequência da proteína HLA. O HLA é um gene, nós temos ali vários genes do grupo de genes HLA, como nós vimos ali 6A, B, C, DR, B, Q e D, P, D, I. Mas esses genes codificam uma proteína que está lá na membrana da célula. Então, quando nós temos um genótipo de alta resolução, nós conseguimos caracterizar tão bem essa região do genoma humano, esse gene HLA, que nós conseguimos inferir por completo a sequência da proteína que aquelas células daquele indivíduo estão expressando. Então, quando eu consigo isso, então aqui é uma representação esquemática, aqui seria essa região vermelha, eu tenho uma genotipagem HLA de alta resolução, quando eu consigo dizer aqui o nome do gene, que é o exemplo HLAB, do grupo 15, o alelo 02. Não existe todo um sistema de nomenclatura só para os genes HLA. Mas nem sempre isso é possível, e hoje, o que a gente faz, o que é aceito para transplante de medula, ainda é aceito como alta resolução, é nós, pelo menos, conseguirmos caracterizar essa região, que é a região da molécula, cujo papel principal é apresentar um peptíde para o sistema imune, isso é uma outra história, falar da função das moléculas HLA, mas o que é mais relevante saber é que essa região mais variável dessa molécula. Então, olha, se devido às plataformas que eu tenho no meu laboratório, eu não consigo caracterizar a molécula por completo, pelo menos, eu tenho que caracterizar a fenda, essa região da fenda peptídica, que é onde se liga um peptídeo. Quando nós conseguimos caracterizar, pelo menos, essa região, nós também admitimos, como uma genotipagem de HLA de alta resolução, mas ela é chamada do grupo P. Então, eu tenho aqui um HLA B1502P. Então, diferente disso aqui, agora eu tenho um conjunto grande de ambiguidades. porém, a cada dia que passa, conforme a gente conhece mais essa região do genoma, a gente percebe que tem sido cada vez mais desafiador alcançar a alta resolução nos genótipos HLA que são liberados. E isso porque o número de alelos descritos cresceu assustadoramente. Isso aqui é um gráfico que, a cada três meses, é atualizado, praticamente, mostrando o número de alelos HLA ao longo dos anos. O número de alelos conhecidos. Não é que eles foram sofrendo mutações. Existem variantes que vão surgindo, obviamente, mas, na verdade, elas já existiam, só não eram detectadas por conta das plataformas de diagnóstico que nós possuímos. Uma limitação da técnica que nós estávamos empregando. Então, hoje já existem mais de 35 mil alelos HLA, mais de 18 mil proteínas HLA já descritas. E boa parte disso por conta dos avanços nas tecnologias de caracterização, e o principal delas, as plataformas de NGS. Então, esse é um trecho de uma publicação falando aí sobre MATH HLA, é bem interessante, inclusive, para quem não conhece, ele fala em uma linguagem bem simples. Nós tínhamos plataformas nos laboratórios de imunogenética, e alguns ainda tem, que são as plataformas de SSO e SSP, onde você pode, talvez, quem saiba, conseguir alcançar alta resolução no genótipo HLA, porém, isso demanda você adicionar um número muito grande de sondas, porque essas são plataformas que trabalham com sondas, o SSO, e o SSP com pares de primers. mas hoje, para a gente ter uma ideia, o SSO, que é mais usado, o SSOP, existem kits que já possuem 500 sondas para cada gene HLA, e a gente não consegue ter alta resolução, mesmo com esse número tão grande de sondas. Então, hoje em dia, as plataformas mais utilizadas para se alcançar a alta resolução dos genótipos HLA, que é importante para a sobrevida, como nós vimos, pós-transplante, são as plataformas de sequenciamento de sangue, que alguns chamam de SBT, e as plataformas de NGS, as plataformas de sequenciamento de nova geração. Então, nós poderíamos usar tanto NGS ou mesmo o sequenciamento de sangue, que os dois conseguem chegar a atingir a nota de página HLA de alta resolução. Porém, fazer esse tipo de análise usando sequenciamento de sangue tem um custo proibitivo, é algo muito, muito difícil, muito caro. Isso porque, se a gente for analisar aqui apenas alguns dos aspectos comparativos entre as duas plataformas, então aqui a gente faz sequenciamento de sangue já há uns 8, 10 anos, numa corrida do sequenciador, a gente coloca duas placas, cada uma com 96 poços, e a gente consegue fazer apenas 6 amostras, para cada uma delas 5 genes HLA, e apenas olhando os exons principais desses genes, então eu não olho o gene por completo. E geralmente eu preciso fazer reações complementares, então depois que eu faço a primeira etapa, o analista vai ter que olhar amostra por amostra, gene por gene, e dizer, olha, para esse gene, para essa amostra eu preciso repetir, ou eu preciso fazer uma outra análise, usar um outro reagente, para conseguir chegar na genotipagem HLA de alta resolução para esse gene, para essa amostra. Enquanto que nas plataformas de NGS, essa aqui é a plataforma mais simples que tem no mercado, a gente consegue fazer uma mesma corrida até 32 amostras, 6 genes HLA, e lembra que o consenso já nacional é que a gente faça 6 e não 5 genes HLA, e para esses genes todos os exons e boa parte dos íntrons, então são mais regiões genômicas, e eu não preciso, na grande vasta maioria dos casos, dos testes, eu não preciso de reações complementares, então a ideia é que saia tudo na primeira, logo na primeira corrida, na primeira tentativa, e esse é um grande avanço que o NGS trouxe, então não só para o HLA, mas para as tecnologias de sequenciamento, para as aplicações de sequenciamento tanto na pesquisa quanto na clínica como um todo, em que a gente tem um gráfico mostrando o custo de sequenciamento de um genoma humano, como ele caiu assustadoramente, o que era esperado nessa linha, nessa reta branca, e o que realmente aconteceu ali a partir de 2007, quando começaram a ser lançadas as plataformas de sequenciamento de nova geração. Elas são chamadas de nova geração porque vieram de uma geração após o sequenciamento de sangue, que foi ali a primeira plataforma utilizada em larga escala para sequenciamento de DNA. Então a gente pode observar como o custo de sequenciar um genoma humano já chega ali próximo a mil dólares, mas já existem plataformas da Illumina, que é o principal fabricante de sequenciadores de nova geração, que são capazes de sequenciar um genoma humano por 200 dólares. Isso que custou bilhões lá no primeiro projeto de genoma humano, hoje custa duas centenas de dólares. E o próximo alvo dessa empresa é sequenciar um genoma humano pela metade desse preço, 100 dólares. Tamanho o avanço que nós conseguimos em termos de metodologia. E esses avanços já têm se refletido até mesmo aqui no nosso campo, na parte de compatibilidade, análise de compatibilidade e sobrevida. E isso aqui é um dado importante, onde foi utilizada uma plataforma de sequenciamento, uma plataforma de NGS mais avançada, ela usa leituras longas, onde eles observaram que quando a gente faz alguns, eles pegaram um grupo de transplantes, pacientes e doadores, olharam de maneira retrospectiva e viram que dentro daquele grupo que tinha compatibilidade em 12 genes HLA, aqueles que tinham compatibilidade não apenas na fenda, como eu mostrei na molécula, na fenda peptídica, ou seja, no nível do grupo P, ou mesmo em todos os exons e introns, em todos os exons, aqueles que tinham compatibilidade em exons e em introns, que é esse que eles chamam aqui de ultra high resolution, então essa aqui é uma plataforma de NGS que permite olhar todos os exons e todos os introns dos genes HLA, então esse grupo que tinha compatibilidade em toda a sequência de todos esses seis genes HLA, ou seja, 12 em 12 em exons e introns, eles tinham uma sobrevida ainda melhor do que aqueles do grupo B que tinham algum tipo de diferença apenas em introns. É um grupo pequeno, porque é muito difícil se encontrar, por exemplo, indivíduos que tenham compatibilidade em todos os exons e introns, esses genes HLA, enquanto que aqui a maioria é de algum grupo que fez transplante e tinha algum tipo de mismatch HLA, esses aqui no caso, algum mismatch em exon, então a maioria são daqueles de grupo P, por exemplo, que tem mismatch em exons que não estão ali na fenda, que não codificam a fenda peptídica. Então aqui eu não quero entrar muito nos detalhes, mas a ideia é que com o uso do NGS eu consegui produzir tantos dados que agora eu consigo analisar de maneira mais, com maior detalhes, de maneira mais profunda essas regiões genômicas que têm um papel importante na sobrevida pós-transplante, que é o HLA, que é uma região que tem se revelado cada vez mais complexa, conforme a gente observa ela com essas tecnologias mais poderosas. com o acúmulo de evidências que corroboram a relevância do sequenciamento de nova geração para o estabelecimento da compatibilidade em transplante, nós conseguimos uma grande vitória que foi a atualização da tabela SUS, que é o principal cliente no país desses testes. Então, o SUS atualizou as suas tabelas para os procedimentos e principalmente o procedimento de inscrição de novos doadores, novos candidatos a doadores de medula óssea no redome. Agora, essa inscrição obrigatoriamente tem que ser feita por técnicas de alta resolução. Então, o laboratório pode fazer por sequenciamento de sangue e boa sorte com isso porque vai dar muito trabalho e esses exames são em número grande. O laboratório pode fazer mil, dois mil desses exames por ano e fazer isso por sangue vai ser um baita desafio, para não dizer uma tarefa praticamente impossível. Conforme o número de alelos HLA vai crescendo, a vida de quem sequencia esses alelos por sangue para gerar um genótipo de alta resolução vai se tornando mais difícil. Então, o que se espera é que os laboratórios utilizem sequenciamento de nova geração para fazer esse tipo de análise. E o NGS também trouxe uma característica muito importante para o nosso mercado que foi o aumento da competição. Hoje nós temos um número maior de fornecedores de reagentes de insumos e protocolos para essa plataforma. além disso, quem implementa sequenciamento de nova geração num laboratório tem um ganho potencial para toda a instituição porque essa plataforma não é apenas para HLA. Existem vários painéis de diagnósticos que podem ser utilizados nessas plataformas. Então, é um ganho institucional. Obviamente que com todos esses ganhos vêm muitos desafios. E só para a gente ter uma ideia, o principal, um dos principais desafios é se a gente observar aqui todo um protocolo de sequenciamento de nova geração resumido, desde o primeiro dia até o terceiro dia que é quando a gente termina toda a etapa de corrida, ele é bem trabalhoso. Um dos desafios é aquisição de equipamentos. Então, é necessário que haja um investimento inicial para comprar alguns equipamentos e aqui eu estou mostrando isso de maneira bem enxuta. Dependendo do protocolo que se for adotado, talvez eu precise comprar um equipamento a mais, um outro a menos, mas esses quatro aqui são necessários em todos os protocolos praticamente. Que é um fluorômetro para fazer a quantificação de DNA por fluorometria e não por espectrofotometria, algumas racks magnéticas e um termociclador que geralmente os laboratórios de imunogenéticas já possuem. Obviamente, eu não esqueci de mencionar, eu deixei a parte, é necessário comprar o sequenciador. Então, existe um número grande de sequenciadores disponíveis no mercado, mas os dois principais para um laboratório de imunogenéticos mais recomendados são o iSeq ou o MySeq, as duas plataformas da Illumina, que é aquela empresa que tem, eu não tenho aqui nenhum conflito de interesse, já deixando bem claro com a Illumina, não estou sendo patrocinado, mas é a plataforma mais recomendada pela literatura e pela experiência dos laboratórios para o sequenciamento dos genes HLA. Então, os laboratórios hoje têm duas plataformas praticamente de escolha, na minha opinião, que são o iSeq, que é uma plataforma mais simplificada em termos óticos, em termos de número, de tamanho, na verdade, das corridas que você pode fazer nessa plataforma. Você tem apenas um setup para ela e que atende bem. Enquanto que o iSeq, que foi a máquina que nós compramos aqui para o Instituto, ela possui até quatro diferentes configurações de corrida, onde a gente pode rodar uma configuração para um número menor de amostras, para um número mediano, que é compatível ali com o iSeq, ou até para um número maior. Lembrando que quanto mais eu trabalho com corridas com um número maior de amostras, o custo por amostra diminui. Porque o custo de corrida, ele é fixo. Então, quanto mais amostra eu consigo correr, menor o custo por amostra. E, obviamente, só atualizando aquele slide, eu poderia aqui desconsiderar o termociclador, se o meu laboratório já possui, já roda técnicas de biologia molecular, mas o sequenciador aí é primordial, obviamente. Apesar desses desafios, que é a aquisição dos equipamentos, que pode ser um gargalo muito importante para quem trabalha para o governo, para uma instituição pública, conseguir esses recursos, eu acho que o desafio principal, e aquele que é de longo prazo, é você conseguir capacitar a sua equipe. é porque as plataformas de sequenciamento de nova geração, elas reafirmaram, referendaram o protagonismo do analista de laboratório de HLA. É uma frase bonita, mas é a verdade. A gente acha que por ter uma plataforma mais robusta, mais moderna, o analista vai perder o seu papel e não. Na verdade, a equipe tem um papel cada vez mais relevante, os funcionários, o staff do laboratório tem um papel cada vez mais relevante na execução desses protocolos. Não só na etapa de bancada, que é diferente, que é mais trabalhosa, como nós vimos, pode durar até três dias, principalmente no segundo dia, que é um dia muito trabalhoso, onde a gente tem que trabalhar no gelo, tomar cuidado como trabalha na bancada, enfim, a gente pode discutir isso num outro momento, mas principalmente na etapa de análise dos dados. Mas, só para a gente ter uma ideia, somente falando da etapa de bancada, que é a etapa de manipulação dos reagentes, existe um número muito grande de novos conceitos que o sequenciamento de nova geração trouxe. E é importante a gente conhecê-los para poder atuar de maneira crítica quando a gente encontra algum problema ou algo que foge da normalidade. Mas, eu sou até suspeito para falar, porque é uma etapa que é muito relevante, muito cara para mim, que é a etapa de análise de dados. E ela é muito importante para a liberação segura dos resultados que o laboratório vai estar gerando, conforme for executando esses protocolos. Isso porque é a etapa de análise de dados, que geralmente é executada num software que vem junto com o kit que a gente adquire, o kit comercial. Nessa etapa, o software tem o desafio de pegar aqueles dados de sequenciamento e fazer o caminho inverso do preparo da biblioteca. Então, pegar aquele genoma que foi fragmentado, ligado a adaptadores, que estava separado entre as amostras, foi misturado no sequenciamento, separar aquilo e realizar o alinhamento daquelas leituras dos genes respectivos. E hoje, no mercado, a gente tem, como eu mostrei, a gente tem várias empresas e cada empresa usa um software diferente e cada software com um conjunto de algoritmos e métricas de qualidade que lhe é peculiar. Então, o analista de laboratório, quem trabalha com análise de dados desses de NGS tem que conhecer bem essas ferramentas para saber lidar, para saber discutir resultados, para saber onde ele precisa fazer talvez uma reação complementar ou submeter a um outro método, enfim, ou solicitar esclarecimentos ou fabricante. Então, ele precisa, diante desses dados, diante ali do software que vai estar liberando um resultado para ele, mostrando o perfil daquela amostra, entender se essa amostra está com um padrão satisfatório ou se trata de alguns casos que são comuns de serem encontrados de contaminação, desbalanço alérico, provável alelo novo, como nós vimos, já são mais de 35 mil alelos HLA e aqui no Brasil a gente encontra alelos novos praticamente todo mês. E, diante desse desafio, ciente desse, dessa dificuldade, né, que é a gente conseguir dar esse passo e capacitar a equipe, a, aqui a Associação Brasileira de Histocompatibilidade Imunogenética, promoveu aí durante o congresso da Sociedade Brasileira do Transplante Medula Óssea este ano, um workshop somente voltado para o sequenciamento de nova geração, e a gente teve várias sessões, mas os principais delas foram voltados para a etapa de análise de dados. Então, só reforçando o quão importante é essa etapa para o, a confiabilidade dos resultados que vão ser liberados. E, não apenas isso, mas pensando é, nos avanços que estão por vir, né, a importância, mais uma vez, de ter uma equipe bem capacitada e bem ciente das plataformas que estão disponíveis no mercado, que hoje as principais delas são as plataformas da Illumina, em primeiro lugar, e depois da Thermo Fisher, mas a gente tem uma empresa que tem uma abordagem totalmente diferente, uma tecnologia diferente, que é a Nanopor, que hoje tem ganhado, tem ganho um espaço maior no mercado e no mercado de HLA também. Então, eu tive oportunidade de estar num congresso, no último congresso americano de extracompatibilidade, agora no final de outubro, e lá eu tive a oportunidade de ir a uma reunião onde a empresa estava mostrando, executando um protocolo de NGS para HLA com esse conjunto de equipamentos que eu estou mostrando aí na foto. E aí, só para vocês terem uma ideia, nessa foto, o sequenciador de DNA pode parecer que é esse que está aqui atrás, mas esse aqui é um termociclador e aqui é uma TV, enfim, o sequenciador de DNA é o menor equipamento presente na bancada. Então, ele está aqui ligado a esse notebook e aqui em maior aumento. então, é uma plataforma muito interessante, muito nova, que ainda demanda muitos aprimoramentos, obviamente, mas o uso dela, as pesquisas da aplicação dela nos laboratórios de imunogenética para genotipagem e a galera de alta resolução, que é o que a gente está discutindo, essas pesquisas têm avançado muito. Tanto que a gente teve a oportunidade de já fazer um teste dessa plataforma aqui no Brasil, foi lá no laboratório de referência que a gente tem aqui para HLA e MGS no Hospital do Câncer de Barreiros, que é o laboratório que está sob supervisão lá do Dr. Rafael Cita. Então, ele me convidou e nós fomos lá fazer esse teste, eu fui acompanhar e aqui a gente está mostrando nesse vídeo um unpacking dessa plataforma. A gente pode ver que é uma caixa pequenininha. Chega, ficou um silêncio com um solene. que é onde vem esse sequenciador. Ele parece um powerbank, uma bateria auxiliar que a gente usaria ali para carregar um celular, por exemplo. Então, a gente vem com um cabo e a gente vai ligar na porta USB desse notebook. E aí é o técnico de laboratório lá que trabalha com o Dr. Rafael. Então, ligou. ele já acendeu uma luzinha e ele mostrando que já está sendo alimentado por essa porta USB. É uma tecnologia muito interessante, muito portátil. Ele está mostrando depois de ele fazer as etapas de bancada, como ele carrega esse sequenciador fazendo as etapas de limpeza e carregando ali a biblioteca para sequenciamento. e aí em seguida a gente fez o sequenciamento num outro computador. Então, ele está ali ligado pela porta USB e aí só mostrando que ele é do tamanho de um marca-texto. Bem interessante. E aí mostrando o sequenciamento em tempo real. Para vocês terem uma ideia, essa aí é a minha mão. Então, é um sequenciador de DNA que cabe na palma da nossa mão. Só para a gente ter uma ideia, o sequenciador que a gente comprou aqui, o MySeek, precisa de duas pessoas para carregarem esse equipamento. Ele vem com um computador dentro dele, é uma plataforma muito maior, obviamente. Então, tamanha a disrupção de uma plataforma dessa que é vendida, que é comercializada pela Nanopore. Então, vou me alongar mais, a gente viu que implementar genotipagem HLA por NGS é obrigatória, tanto por conta dos ganhos de resolução, os ganhos de sobrevida dos transplantes que são feitos utilizando a janotipagem HLA de alta resolução para a MET, porque é obrigatório, hoje, você tem que fazer esse tipo de resolução, entregar esse tipo de resolução para inscrever novos doadores no Redome e por conta do custo, que caiu bastante. porém, não existe almoço grátis, é necessário um investimento inicial na compra dos equipamentos, que pode ser ou o iSeq ou o MySeq ou alguma outra plataforma, mas essas são as recomendadas pela literatura e pela prática dos laboratórios ao redor do mundo, são as mais utilizadas, mas principalmente se preocupar com a capacitação da sua equipe, porque é ela que vai estar com essa plataforma, com essa Ferrari na mão e se ela não souber manusear bem esse equipamento e os dados que serão gerados, a gente não vai conseguir extrair todo o potencial que essa plataforma possui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência e fico aqui aberto para as perguntas que possam ter surgido da audiência. Obrigado.